Mais precisamente, tipo assim, a gente mora muito distante do centro cultural do país, onde o bagulho rola. E lá não rola porque lá eles são melhores, ou porque lá eles são mais bonitos, é porque lá tem dinheiro. Onde rola mais dinheiro é onde rola a parada. Então assim, uma ideia que eu acho interessante conversar com artistas daqui, é assim, qual a visão que tu tem pra tu viver, vocês dois no caso, viver do trampo de vocês, conseguir comprar uma casa, se alimentar do teu trampo, quais as ferramentas que hoje em dia tu pensa pra tu alcançar essa parada, porque só pra ilustrar aqui, a gente tava falando de teto, né, aí eu tava lembrando aqui de Matuê. Eu tava vendo uma entrevista de Matuê, ele falou que ele não vai sair de Fortaleza, ele vai ganhar a grana dele e vai voltar pra casa dele, isso é muito massa. Isso nos Estados Unidos, depois de muitos anos, eu tava vendo alguns artistas falando, lá era assim, ah, muito, é, Costa Leste, Costa Oeste, e determinados estados, os outros não tinha. Aí do nada surgiu um cara lá do Órion, não sei da onde, por causa da internet. Então assim, já tem maluco de todos os cantos. Aqui no Brasil, eu acredito que vai chegar nesse momento, porque, ah, um rap do Piauí, ele vai ser foda aqui do Maranhão, e ele vai em São Paulo fazer o show dele e volta pra cá. Como é que vocês encaram essa parada assim, pô, eu tô aqui, mas eu quero tá pra todo mundo. Como é que tu vê essa parada através das redes sociais e tal? É justamente o que eu tô tentando fazer com o EP que eu vou lançar, tá ligado? Tipo assim, quebrar a bolha. Eu já consegui o que eu queria aqui, que é, tipo, ter o meu reconhecimento em São Luís, tá ligado? Já, isso eu já fiz. E aí, tipo assim, agora o trabalho com o EP é ter essa expansão a nível nacional. Então, tipo assim, já teve, já aconteceu com muitos outros artistas, tá ligado? Já aconteceu no Ceará, já aconteceu em Minas Gerais. Bahia, Bahia, tá ligado? Minas Gerais, assim, é ali pro Sudeste, né? Mas mesmo assim era distante. Mas era distante, tá ligado? Eu tivemos o Djonga de Minas, a gente não conhecia a rap de Minas, pô. Antes do Djonga ali, pô, tá ligado? Então, tipo assim, é questão de tempo pra acontecer no Maranhão também, tá ligado? Talvez não seja eu, talvez não seja Marco Gabriel, não seja Gugis, talvez não seja M, tá ligado? Mas vai ser alguém, saca? M já tá até, né? É, já tá lá perto, já tá batendo na porta, tá ligado? Já tá batendo na porta lá. Já tá batendo na porta. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que quebrar isso. E discordo do que tu disse, de ir lá circular porque não tem dinheiro, tá ligado? Aqui tem, eu descobri que tem. A gente só não tava procurando no lugar certo, tá ligado? Ah, massa. A gente só não tava procurando no lugar certo. E qual lugar certo? Ah, isso é um Barça ao Fluxo que todo mundo vai querer. Não, mas tipo assim, eu acho que a gente tem que pensar rap além do rap.